Fala aí rapaziada, aqui o professor Léo Gomes de Física e está na área mais um episódio do Quer Que Desenhe, pessoal! E o assunto de hoje é a refração da luz e vai ficar muito mais fácil de estudar com esse mapa que vamos desenhar agora, que aliás, você já pode fazer o download dele completo no link da descrição, hein? Aproveita e se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de novos episódios e conteúdos que fazemos. Além disso, se liga no link que vai rolar no final do vídeo para assinar o Descomplica com desconto também. A gente pode começar definindo refração de luz como o momento em que acontece uma mudança de velocidade junto com uma mudança de meio por onde passa um fecho luminoso. É sempre bom lembrar que uma fonte de luz extensa, como o Sol, produz um monte de raios que podem incidir sobre uma superfície, mas para ficar mais fácil, a gente vai focar em aprender a refração de luz com um único raio luminoso, ok? E como a gente calcula o índice de refração de um raio de luz que sofre essa mudança? É só fazermos a razão da velocidade da luz sobre a velocidade do meio, e aí a gente tem o índice de refração absoluto. Já para a gente descobrir o índice de refração relativo, é só calcular a razão dos índices dos meios, igual a razão da velocidade desses mesmos dois meios. Aqui não é série de advocacia, mas também tem lei. E no caso da refração da luz, é a lei de Snell que vamos ver agora. A gente consegue observar a lei de Snell no exato momento em que um raio parte de um meio e entra no segundo meio, saindo como um raio refratado do outro lado. Então aqui vamos ter o meio 1 e o meio 2, certo? Traçando um eixo normal na divisão dos planos, o ângulo formado entre o raio incidente e esse eixo normal é conhecido como θ1, chamado de ângulo de incidência. Já o ângulo formado pelo raio refratado e anormal é dado como θ2, e seu nome é o ângulo de refração. E aí que dessa lei de Snell, a gente tem o índice de refração do meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo do meio 1. E isso vai ser igual ao índice de refração do meio 2, também multiplicado pelo seno do ângulo do meio 2. Tranquilo até aqui, né? Então lá vai uma super importante dica para facilitar a sua vida na hora de resolver alguma questão de refração da luz. Observe os ângulos. É importante sacar que quanto maior o ângulo, maior a velocidade do meio e consequentemente menor o índice de refração. E agora a gente também tem a reflexão total. E não, não é aquele momento de você estar no ônibus, vendo a paisagem passar e se imaginando no clipe da música que está tocando no seu fone de ouvido. Na física, a reflexão total ocorre quando o ângulo de incidência supera o ângulo limite. Ângulo o quê? Fica tranquilo, porque o ângulo limite é o maior ângulo de incidência para o qual ainda existe refração. Fica tranquilo! Quando o ângulo de incidência for o limite, o raio refratado sai com um ângulo de 90 graus, igualzinho a gente está vendo no mapa. Aqui também vale aplicar a Lei de Snell. Então, relembrando, o índice de refração do meio 1 vezes o seno de 90 é igual ao índice de refração do meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo limite. Partindo dessa construção, a gente conclui que o seno do ângulo limite é uma razão entre o índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2, que é igual também à velocidade do meio 2 dividida pela velocidade do meio 1. que a gente também pode falar que costuma ser o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Para fechar bem esse assunto, vamos ver o que chamamos de dioptria plana. Apesar do nome não muito amigável, você certamente já passou por isso. Já teve uma vez que você estava lá observando os peixinhos dentro de um lago, com águas bem calmas, refletindo sobre a vida, até que surgiu um peixe aparentemente em uma posição mais rasa, mais próxima da superfície da água e você ficou super feliz por ele estar mais pertinho de você e você poder admirá-lo. Bem, sinto lhe dizer que isso não passou de uma ilusão de ótica. O peixinho não estava lá exatamente no lugar que você estava vendo de fora d'água. E é isso que chamamos de dioptria plana, quando o objeto aparenta estar numa posição e ele realmente não está. Mas nem tudo está perdido. Você pode driblar isso e descobrir a posição verdadeira do seu peixinho. É só fazer uma relação entre o índice do meio onde está o objeto, no caso o peixe, dividido pelo índice onde está o observador, no caso você, e igualar isso a razão entre a posição real do objeto e a posição aparente do objeto. Viu só? Aprender assim fica bem mais fácil. Agora é só baixar esse mapa no link da descrição e rever o vídeo quantas vezes quiser. Se você curtiu, dá aquele joinha e comenta dizendo o que gostou, o que não gostou, o que quer para os próximos episódios, essas coisas que a gente adora saber. Aproveita para assinar o Descomplica com desconto no link da descrição e ter acesso a mais conteúdos incríveis. Valeu pessoal, até mais, um beijão para vocês. Tchau. Tchau.